Olá, síbios, símias Yau, mais uma vez mais abiletrozamento no culinário animal síbios vamos lá é... eu pensei em fazer, tipo eu falei, ah, vou fazer, aí pedi sugestão mas já pensei em fazer alguma outra coisinha e vamos ver vamos ver ah, vou pegar, peraí peraí, 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 bota aqui síbios, síbios, síbios é... 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 ali tem farinha com legumes, não sei, que isso que tem, ó, de carne, de osso, tem, talvez farinha de sangue, sei lá, uma farinha, uma farinha, uma farinha, uma farinha que existem animais, os animais vivem só com isso, ração né, tem ração de porco, tem ração de whale, avaro, hamster, ração, tem várias rações, tem animais que não vivem com ração, tem animais que não sobrevivem só com ração, não existe não tem ração pra eles, tem alguns lugares que fazem tipo uma linguiça pra cobra comer de carne, mas réptil, realmente, aranha, escorpião, são animais diferentes aí, eles não tem ração, não existe assim, a gente consome outros animais e eu vendo esses animais, é um, uns alimentos tem alguma sensação que você dá pra, tipo, dá pra vários, né tem outras que não, não dá pra, eles perdi, eles fazem mais ou menos, o que, necessita aquele animal, tá ligado mas não, réptil, geralmente não tem isso tem alguma sensação, algumas coisas, mas muitos animais precisam de cidra, que eles comem rato, que eles comem codorna, que eles comem insetos mas, nós comem bicho de grande porte ou pequeno porte, tem gente que iria, achar um de outro mas, é, a realidade é a mesma a realidade é a mesma só, você sabe da, cição do地方 simi, 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 simi no namorado, que você ama me trzeba dar uma bom bom esse 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 é essa ae limão tá, tá bom ae môs só môs môs e ae se que tá cheia que eu vou gravar agora a programação ae 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 pra mim é um horário mais ou menos fazer algumas coisas eu tô metendo para fazer live o canal não está crescendo estacionou o canal e como tem dois canal monetizado porque não faturar com dois canais você não vai fazer mais vídeos, faz outras coisas, muda alguma coisa só os dois canais faturar um pouco e vamos e vamos né se mesmo agradecer a todo mundo você se inscrever no canal por isso está no facebook instagram chamar a gente no whats tá legal é grupo quem quiser estamos aí na descrição e é isso vamos gravando vamos que vamos aqui no canal e vamos que vamos vamos que vamos porra valeu